Rádio Pop 21.com.br, Rádio Pop agora é Rádio ITV, tem mais essa novidade diretamente aqui na Praça do Rosário Nesse sabadão, dia 9 de abril de 2022, tem aqui ao meu lado o meu amigo Roglas Rocha Bolsonaro como eu, tamo junto, é direita sempre né? Sempre direita pra nós Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, aqui na micro região, no interior das vertentes, no interior da zona da mata A violência tem crescido muito O que é que você acha desse tipo de evento? Você acha que diminui, que inibe a violência ou aumenta o risco de violência? O que é que você me diz sobre isso? Bom, Pardão, um evento tão bem organizado como esse, cercado de toda segurança Nós temos aqui policiais, nós temos famílias, nós temos pais, mães, filhos né? Esse tipo de evento só tem a acrescentar em termos de qualitativo e quantitativo, em termos de segurança É preciso que o sistema público reconheça esse tipo de evento e organize mais eventos, incentive mais Isso sim é cultura, a boa cultura Onde existe participação de famílias, existe participação de pessoas do bem, em prol do bem Entende? Música boa, gente bonita e segurança, é isso que o Brasil quer, é isso que Tocantins quer, é isso que Minas quer Ô Roglas, falando em segurança, essa semana eu tive com a comitiva aqui de Tocantins Aliás, na verdade, com a comitiva aqui da região, da comarca de Ubar, né? Onde estava presente o doutor Nilo, né? O juiz da comarca aqui de Ubar O prefeito, o secretário de administração de Tocantins, a procuradoria do município de Tocantins Prefeitos e vereadores da região E eles foram unânimes, todos eles falaram a mesma coisa para o subsecretário Que o que falta aqui no interior é o efetivo policial Porque a bandidagem dos grandes centros tem migrado para o interior porque não estão achando resistência Você acha que isso faz sentido, Roglas? Olha, faz todo sentido, nós sabemos que o efetivo está comprometido Temos poucos policiais, ainda que muito bem intencionados Trabalhando voluntariosos, abrindo mão muitas vezes até do seu lazer Se empenhando ao máximo, temos que dar valor à polícia Mas sabemos que o efetivo é extremamente limitado O governador também parece não estar muito disposto a arcar com o compromisso assumido Com as forças de segurança também, né? Que seria os 42% até agora, nada, né? Então dificulta E nem por isso as forças têm deixado de trabalhar Os nomes citados aí, né? Do prefeito de Tocantins, dos vereadores da nossa região Estão comprometidos também, né? Em busca de maior segurança Mas sabemos que não depende só deles, né? Principalmente do secretário de segurança E pelo que parece, ele está disposto a dar uma olhada com carinho na situação Mas espero que não fique só no discurso, nas palavras vazias, né? Espero que isso seja transformado em atos, né? E vamos continuar trabalhando e valorizando principalmente os nossos policiais militares, né? Temos que valorizar, temos que valorizar os comerciantes, os empresários Todo mundo tem que trabalhar com segurança, né? E infelizmente nós não temos essa segurança nem dentro dos nossos lares, né? Eu entrevistei outras pessoas mais cedo aqui também E o assunto é quase que uma unanimidade, né? A dificuldade, a burocracia nas denúncias A facilidade, as leis pro vagabundo que existem no Brasil Isso tudo favorece a criminalidade e dificulta esse tipo de evento, né? Você vê aqui, ó, gente bonita, música boa, criança, família Se divertindo Esse é o objetivo Mas infelizmente tem pessoas que não vêm pra curtir Tem pessoas que vêm pra tumultuar, né? E por isso tem sido feito um trabalho nos últimos quatro anos Praticamente dito, né? E se Deus quiser, vamos vender o nosso peixe Vamos vender o nosso peixe Em 2022 a gente vai voltar com o Bolsonaro E vamos fazer acontecer Sim, sim, olha Seguindo o lema da campanha antiga, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Porque dentro disso está englobada a família Está englobada toda a segurança pública, né? Vamos caminhar Bolsonaro em 2022, hein? É 22 Em 22 é 22 Meu amigo Roguel Fossa é Bolsonaro É nós, estamos juntos Tenho aqui ao meu lado agora Pabllo O Pabllo da Pabllo FM E aí, meu querido? Fala pro pessoal que está nos assistindo aqui na Rádio Pop Sobre a Pabllo FM Boa tarde, meus ouvintes A Rádio Top 21 Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Estou com o meu amigo aqui Pardal da O Pardal da Rádio Top 21 Que é a audiência Absoluta Lá em cima E a gatinha apareceu aí na Top 21, hein? Essa aí, muito obrigado pela sua companhia E pela sua audiência Essa aí, muito obrigado Pablo, que dia que você fala ao vivo na Pabllo FM? Fala pra mim Chega pra lá só um pouquinho Pra gente ficar bonito aqui no parque Aí, aí, aí Fala pra mim que dia que você fala ao vivo na Pabllo FM Falo segunda, sexta, sábado e domingo Falo todos os dias Todos os dias ao vivo? Todos os dias ao vivo Segundo o dia de dia Você vai fazer parte dessa festa maravilhosa Da Rádio Pop Pabllo FM Você já é dos loucos Todos os oficiais da Rádio Pabllo FM Faz a vinheta aí, faz aí Rádio Top 21 21 21 Audiência absoluta, meus ouvintes Esse é o Pablo da Pabllo FM Aqui na Rádio Pop 21 O canal do Pardal Lembrando que Rádio Pop agora tem novidade É Rádio e TV Rádio Pop 21.com.br Digita aí, compartilha e participe com a gente Diretamente aqui na Praça do Rosário Nesse sabadão, dia 9 de abril de 2022 Quarto encontro de motociclistas aqui na cidade de Tocadins E lembrando que em maio acontece o Festival de Gastronomia Aqui na Praça do Rosário Retornando após a reforma da praça A CIDADE NO BRASIL